Música Meu nome é Flávio, carioca e vamos ganhar skis Quem é? Cláudia Leite Qual o contrário de errado? Certo Qual o antônimo de lindo? Feio Quantos espaços tem no jogo da velha? Nove Qual é o nome do macho da abelha? Abelha Zangão, zangão, zangão Qual casal foi expulso do paraíso? Adão e Eva Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Um, dois, três, quatro Qual é o habitat dos corais? Água Mar Em qual região fica a Bahia? Nordeste Quantas sílabas tem elefante? Elefante Cinco Seis Quatro Meu nome é Sandra, eu sou de via mão, vim pra ganhar! Quem é? Inviante Sangalo Qual o contrário de errado? É certo Qual o antônimo de lindo? É feio Quantos espaços tem no jogo da velha? Quantos espaços tem no jogo da velha? Dois Não É... Sete Quatro Quantos espaços tem no jogo da velha? Ah Qual é o nome do macho da abelha? Zangão Qual casal foi expulso do paraíso? Adão e Eva Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Quatro Qual é o habitat dos corais? Mar Em qual região fica a Bahia? É Salvador Não Em qual região fica a Bahia? Nordeste Quantas sílabas tem elefante? Oito Sete Quantas sílabas tem elefante? Quatro Meu nome é Cristina, sou da Cavalhada e estou representando a Zona Sul Quem é? Anitta? Eu não sei Qual o contrário de errado? Certo Qual o antônimo de lindo? Feio Quantos espaços tem no jogo da velha? Quatro Seis Oito Doze Não lembro Qual é o nome do macho da abelha? Zangão Qual casal foi expulso do paraíso? Adão e Eva Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Quatro Qual é o habitat dos corais? Não lembro Ah, é o oceano Em qual região fica a Bahia? Fica Caralho Não lembro Não sei Quanto as sílabas tem elefante? Quatro Eu sou a Priscila Eu sou a Mariana E a gente vai ganhar! Quem é? Eva de Sangalo Qual o contrário de errado? Certo Qual o antônimo de lindo? Feio Feio Quantos espaços tem no jogo da velha? Seis Nove Qual é o nome do macho da abelha? Do macho da abelha? Não sei Macho da abelha Não sei Abelho Qual casal foi expulso do paraíso? Adão e Eva Quantas cores tem a bandeira do Brasil? Cinco Quatro Qual é o habitat dos corais? Qual o habitat dos corais? Dos corais Peixe? Isso é peixe? É mar? Água? Em qual região fica a Bahia? Região? Bahia Quanto as sílabas tem elefante? Quatro Quatro Qual região fica a Bahia? Qual região fica a Bahia? Ótimo Qual região fica a Bahia? 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 Amém.